Falou de putaria, chama nóis, porra! Chama nóis! Tinha pergunta zero? Esse é meu respeito! O menino que tu respeita, o menino que tu respeita, o menino que tu respeita... E aí, Kevin do RC? Solta o beat, porra! O PIC TV Globinho é só o bode do Jack San! O PIC TV Globinho é só o bode do Jack San! Todo mundo ligado na TV Globinho! Você salta a bala pra ela, galaga da O Talismã, Em salta a bala pra ela, galaga da O Talismã! O Muboga vem de dar fã de Fã do J ness overdue na, o Muboga vem de dar... Vai lá, vã... Fire em v'... Fire em v... puta, puta, tá de manha O PIC TV é GLOPINHA, então vote do Jack O PIC TV é GLOPINHA, então vote do Jack O BUBU GA FEI DE TAL VOTE FUNTO O BUBU GA FEI DE TAL VOTE FUNTO O BUBU GA FEI DE TAL VOTE FUNTO O PIC TV é GLOPINHA, então vote do Jack O PIC TV é GLOPINHA, então vote do Jack O PIC TV é GLOPINHA, então vote do Jack O menino que tu és, o menino que tu és